Fala galera, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou a Ana e este é meu esposo Cleiton a gente tirou um período sabático e estamos fazendo um rolê aqui pelo Brasil e pretendemos conhecer toda a América do Sul e vamos levar vocês conosco nessa aventura Estamos saindo de Brasília depois de duas semanas paradas e a gente nunca ficou tanto tempo num lugar, né? Nunca Conhecemos pessoas especiais aqui que tenho certeza que fizemos amizade que vamos levar para o resto das nossas vidas Brasília foi muito especial, as pessoas são maravilhosas Então a gente só tem que agradecer a cada um Obrigado a todos Pelo suporte, pela companhia Por ter nos tolerado, nos adorado Nos recebido ali de braços abertos Então obrigada a cada um de vocês E hoje a gente está indo para um novo destino Para quem está acompanhando já há algum tempo a gente já chegou de falar para onde estamos indo Só que antes a gente vai passar na lavanderia E no supermercado Vamos levar vocês para fazer esse rolê junto conosco Tchau, 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 tchau Vamos pegar a roupa para lavar Vamos pegar a roupa para lavar Cara, o povo suja a roupa, hein? Tem uma semana que a gente está passando aqui Olha o tanque de roupa ali Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Opa, secando. Falta 20 minutinhos. 19 agora. Muito simples o jeito de usar. Tem todas as informações. 18 reais para lavar e 18 para secar. Total, quando o nosso tem um sexto, 36 reais. Opa, as lavadas, limpas. Agora o próximo, próximo, supermercado. Vamos lá. Mercado, feito. Agora a parte melhor é guardar. A melhor parte é guardar. Exatamente. Super organizado que está aí, né? Não tem jeito. Estilo viagem tem que ir colocar umas coisas aqui dentro. Vai caber, vai caber. Mercado concluído com sucesso. Difícil foi colocar as coisas no carro. Olha onde que tem ovo. Ovos, pães. Lotado. Agora é só pegar a estrada. Vamos lá. Sentido A? Já contamos. Deixa eu chegar lá. Fala, vai. Sentido Alto Paraíso de Goiás. Chapada das Veadeiras. Vamos lá. Música Chegamos em Alto Paraíso. Estamos na Praça do Skate. O Cleio está passando bem mal aqui, ó. Tomando um cafezinho. Vai dar uma bolacha. Vai dar uma bolachinha. Uma bolacha, um biscoito. Uma bolachinha. E vendo que nós vamos fazer de passeio. Já passamos no Cate? É, no centro de turismo. Nosso carro está bem ali, ó. Aqui é uma pracinha bem legal. A galera está jogando bola ali. Aqui é a Praça do Skate. Provavelmente ou nós dormimos aqui. Ou vamos dormir lá na Praça dos Bambus. É, estamos decidindo ainda. Enquanto isso, a gente está decidindo o que vai fazer amanhã. É, pegamos o mapazinho da cidade. E estamos vendo quais atrativos nos interessam mais. Isso aí. Pesquisando umas coisas bem legais para vocês. Já achamos um lugar para dormir aqui. Praça dos Bambus. Um lugar legal. Tem energia. Não achamos água, mas tem energia. Ana está aqui arrumando a roupa que nós lavamos hoje, né? Organizando a casa. Ficou de muito tempo hoje, lavando um pouco, lavei, desveguei, enxaguei. Nossa, que dificuldade. Botei para secar. Só jogou dentro da máquina e a máquina fez tudo. Então, pessoal, agora nós vamos ver agora que nós estamos vendo os passeios que nós vamos fazer. Vou estar com passeios bem legais. Então, amanhã. Fiquem aí que amanhã vai ter mais novidades para vocês. Isso aí. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Um novo dia por aqui. Hoje a gente não deu as caras mais cedo porque a gente estava editando nos vídeos. A gente está bem atrasado. Novo dia, mas já vai ser 5 horas da tarde. Hoje nós só trabalhamos, não fizemos nada. Passeios nenhum. Só editando vídeo hoje. Verdade. E agora a gente está se deslocando daqui de Alto Paraíso até o Jardim de Maitreya para poder ver o pôr do som. Que é um lugar muito bonito para ver o pôr do som. O Jardim de Maitreya fica sentido o som, Jorge. Vamos lá com a gente, então. Jardim de Maitreya. Paramos aqui para ver o Jardim de Maitreya. Aqui tem um acostamentozinho bem curto. O ponto de referência vai ser a placa de 60 quilômetros. Essa placa está cheia de adesivos. E olha como essa mulher está linda, olha. Meu Deus do céu. Que graça, meu Deus do céu. Quando você chega aqui no Jardim de Maitreya, você chega até essa parte que tem essa cerquinha aqui e não pode entrar mais. É área de preservação. Preserva ICMBio. E esse é o Jardim de Maitreya. Muito bonito esses moços vão no fundo. Agora vamos subir ali para ver o pôr do sol. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto